O certo é que nós temos hoje, ainda que aos poucos, o Open Finance se consolidando, foram dados aqui cinco, seis exemplos pelo presidente do Banco Central, portanto tem uma consolidação paulatina, mais consistente do ponto de vista da sua evolução. Os bancos já vêm anunciando novos produtos, isso aqui foi de fato mencionado. O trabalho está dentro daquilo que nós bancos esperamos, talvez, em relação à expectativa do Banco Central, possa ter algum desalinhamento, mas também é normal, esse é um debate importante que a gente está fazendo. Como eu já mencionei, é um projeto complexo, tem um escopo muito abrangente, e a gente vai continuar engajado. Dados para a gente poder finalizar essa minha fala, nesses últimos 30 segundos, nós já chegamos a algo como 21 milhões de consentimentos, desculpe, na verdade, 42 milhões de consentimentos, nós dobramos esses consentimentos nos últimos dois anos, um bilhão de comunicações bem-sucedidas que ocorrem todas as semanas, isso faz com que o nosso Open Finance seja o maior do mundo, tanto em escopo de dados, como em volume de chamadas, e nós vamos, mais uma vez eu reitero isso, continuar bastante engajados nesse processo. Obrigado. 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 Obrigado.